Ei, preciso te falar tudo o que sinto, Abrir meu coração, senão vou ficar louco. Ei, não dá pra suportar a dor no peito, Tô cansado de sofrer, e ela ainda acha pouco. Sei que errei demais, Mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, A falta que ela me faz. Me dói, eu não mereço, Preciso, sem ela eu não vivo. Preciso, Fala pra ela, Fica comigo. Preciso, do seu sorriso, Viver sem ela, É um castigo. Preciso, do seu sorriso, Viver sem ela, É um castigo. Sei que errei demais, Mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, A falta que ela me faz. Me dói, eu não mereço, Preciso, sem ela eu não vivo. Fala pra ela, Fica comigo. Fala pra ela, Fica comigo. Preciso, do seu sorriso, Viver sem ela, É um castigo. Preciso, do seu sorriso, Viver sem ela, É um castigo. Fala pra ela, Fica comigo. Agora為什麼. Agora você pode me dizer, Tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Enquanto eu falava, Você estava ao telefone, Eu me desesperava, Lutando contra um ciclone, O que vinha pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz de me refez sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou? Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você E amizade que nada é amor demais por você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo é amor demais por você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo é Vai pra Mato Grosso Dá para Mato Grosso Se você quer aprender a verdade Bonitinha linda Se tu soubesse Oh quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem me adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perder seus beijos, eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por mim, por ti vou sofrer Se for meu destino, o apaixonado quer morrer Oh menina linda, se tu soubesse Ou quando padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem me adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perder seus beijos, eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por mim, por ti vou sofrer Se for meu destino, o apaixonado quer morrer E aí E aí Obrigado, obrigada Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem num reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez me pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise A mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Eu sou reincidente, não posso negar 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 O que sonhei, um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou É Em toda a minha vida Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou Fui eu O meu amor O meu amor Está pedindo pra voltar Me está pedindo pra voltar Quando você se esquece que me fez chorar Fui eu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor acabou Quando você se esquece que me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Quem sofreu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Hoje me lembro Com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fui eu Fui eu Fui com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Com a solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Hoje me lembro Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fui eu Fui com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Com a solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor, volte pra mim Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor, volte pra mim Ovo de saudade, ovo de saudade Por favor, volte pra mim Ovo de saudade, ovo de saudade Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver, não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não dá pra viver se apagar Meu amor não deixa a chama se apagar Eu não sou nada longe de você 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 Vem me ver, não dá pra viver se apagar Meu coração só sabe te querer Vem me ver, não dá pra viver se apagar O nosso amor não pode se apagar Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Será Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será 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 Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Vencer Eu e você Eu e você Eu e você Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer � たい É É O O Eu e você Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nunca sabe a hora de voltar Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Mas vale a franqueza Eu comunico, não perco Espero que neste universo Alguém me queira como eu Falco de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Ah, 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 ah Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre notícias que li Entre notícias que li Entre não ficou Entre notícias que li otonou O apagado e outro humano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Fala de amor No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou Vou Sem rumo, sem chegada Sem ter hora marcada Só sei que vou Vou Ficou pra trás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Ficou pra trás o que eu queria Meu amor Meu amor Dizer que minha alegria Me fez sofrer Ficou pra trás o que eu queria Que pare pra me ouvir, que possa me entender, tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor, dizer que meu amor só me fez sofrer. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor, dizer que meu amor só me fez sofrer, dizer que meu amor só me fez sofrer. Dizer que meu amor só me fez sofrer, dizer que meu amor só me fez sofrer. Quem sou eu? Pra me julgar um super-homem, que nada pode me atingir. Que nada pode me abalar. Quem sou eu? Sonhar com a superioridade. Se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quantas reportas pra achar? Pra quem eu posso perguntar? Quem sou eu? 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 Quentos pinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantas respostas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantas respostas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos espinhos vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos espinhos vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos espinhos vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos espinhos vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos espinhos vão chegar, quem sou eu? Se inscreva no canal. Pra me julgar um super-homem, que nada pode me atingir, que nada pode me abalar. Quem sou eu? Sonhar com a superioridade. Se o caminho é a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar. Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quantas reportas pra achar? Pra quem eu posso perguntar? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade. Se o caminho é a verdade, só Deus sabe. Quem sou eu? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar. Não sei aonde vou chegar. Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quantas reportas pra achar? Pra quem eu posso perguntar? Quem sou eu? Quantos caminhos? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar. Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quem sou eu? Ei... Preciso te falar do que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica com ela Fica com a lá Fica com a luz Fica com a luz Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Rídos Você quer um negro lindo Pra fazer você dormir Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Seu negro lindo está aqui Você quer um negro lindo Pra fazer você dormir Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Seu negro lindo está aqui Você procura e não acha Você me olha e não vê Que o nosso beijo se encaixa No fogo do nosso prazer Eu sou a sua medida O homem da sua vida Você tem tudo que um dia eu sonhava ter Você quer um negro lindo Pra fazer você dormir Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Seu negro lindo está aqui Quando por mim você passa Eu não consigo esconder A louca paixão que me abraça Fazendo meu corpo tremer Somos amor e desejo Duas bocas pedindo um beijo Depois de uma noite você não vai mais me esquecer Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Pra fazer você dormir Pra fazer você dormir Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Seu negro lindo está aqui Você quer um negro lindo Você quer um negro lindo Pra fazer você dormir Você quer um negro lindo Você quer um nego lindo, seu nego lindo está aqui Você quer um nego lindo Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho o seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo de pensar em te dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo de pensar em te dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso É o meu destino, é o meu sorriso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fereta, que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fereta, que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Audio Jungle 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 Audio Jungle